Dogecoin subiu quase 500% no mês de abril. Isso mesmo, você não entendeu errado, não. 500% de valorização em uma das criptomoedas mais faladas do momento. Não foi o Ethereum, não foi o Bitcoin. Foi o Dogecoin que subiu aí quase 500%. E eu vou falar pra você um pouquinho hoje o que é esse Dogecoin, o porquê dessa valorização. Vou detalhar pra você toda essa história e todas essas perspectivas aí do Dogecoin pros próximos meses. Antes, eu só quero pedir, se não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Eu quero pedir a você, já deixa um like aí nesse vídeo, deixa um like que ajuda muito ao nosso canal. Vamos ao nosso vídeo. Abril não foi um dos melhores meses aí pras principais criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum. Por quê? Aconteceu a inundação de uma mena de carvão lá na China. E você me diz, René, o que é que tem a ver a inundação da mena de carvão na China com a valorização ou desvalorização das criptomoedas? É o seguinte, a China é o principal mercado de mineração de criptomoedas, né? Então, teve essa inundação de uma mena lá, afetou a energia de algumas mineradoras de criptomoedas e isso, consequentemente, aí afetou a valorização. E não foi só isso. Teve também um anúncio do presidente americano Joe Biden que vai aí tributar essa venda de Bitcoin, essa venda de investimentos em mercados futuros, em alguns contratos futuros de Bitcoin. Então, isso fez com que o Bitcoin tivesse uma desvalorização. O Bitcoin chegou a cair, acredito, foi no dia 19 de abril, 19%, mas aí se recuperou e no mês de abril acumulou uma baixa de 2%. Enquanto isso, a criptomoeda do cachorrinho Dogecoin não acusou aí essa crise nas criptomoedas. Subiu quase 500%, uma alta de quase 500%. Lembrando que não é só isso não. Só nesse ano o Dogecoin já acumula uma alta aí de mais de 7.800%. Só pra você ter uma dimensão da valorização do Dogecoin, ele hoje está avaliado aí superior ao Twitter. Vale mais que o Twitter e vale mais que a Ford. E aí a gigante Ford, o Dogecoin está superior. Vou dizer a vocês agora. O Dogecoin está avaliado em 49,8 bilhões de reais. A Ford vale 45 bilhões de reais e o Twitter 44 bilhões de reais. Pra vocês verem aí a dimensão, o crescimento desse Dogecoin nos últimos anos. O Dogecoin foi criado em 2013 com uma brincadeira aí do meme japonês Dogecoin. Só que veio aí crescendo basicamente, tem basicamente 7, 8 anos o Dogecoin. Teve um crescimento estrondoso e vem crescendo muito em 2021. Por quê? Porque o bilionário, um dos homens mais ricos do mundo, Elon Musk, vem falando seguidas vezes sobre o Dogecoin, falando sobre o Dynat Live, que é um programa aí com muita audiência nos Estados Unidos. E falou também no seu Twitter sobre o Dogecoin. Por isso, desde que Elon Musk falou sobre o Dogecoin, o Dogecoin não para de crescer. Sempre que eu falo em criptomoedas, é muito importante deixar bem claro que as criptomoedas possuem muita volatilidade. Como eu falei pra vocês, em abril, o Bitcoin, que é a principal criptomoeda, chegou a cair 19% num dia. Então é importante aí, obviamente, que você define os riscos que você está disposto a sofrer, a estar aí sobre esses riscos, quando você vai investir. Mas é importante você saber que existe essa volatilidade quando você vai investir aí em criptomoedas. Então diversos especialistas em investimentos recomendam que quando você vai investir em criptomoedas, você coloca um pequeno percentual da carteira. Eu já falei aqui diversas vezes pra vocês quando eu estou falando de investimentos, que muitas vezes eu coloco, se eu vou investir em um ativo de risco, eu coloco um percentual da minha carteira de investimentos, que caso eu tenha algum prejuízo, caso eu perca, que seria o pior cenário, isso não afeta tanto o volume dos meus investimentos. Obviamente que esse é um critério meu, mas é importante também você definir um critério aí, quando você vai investir em ativos com maior volatilidade, com mais risco, você definir aí um percentual que não afeta tanto a sua carteira, considerando o pior cenário. O Dogecoin está avaliado hoje em aproximadamente R$41,00, que vale aí pouco mais de R$2,00. Então é isso, eu trouxe esse vídeo falando do Dogecoin pra você ficar ligado, pra você monitorar e pra você estudar um pouco mais a fundo aí sobre o Dogecoin. Quase tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreve e ative as notificações. Se não deu um like até agora, deixa um like nesse vídeo. Nós temos também um grupo no Telegram, que o link está aqui embaixo. Boa semana pra vocês!